Olá pessoal, no Dr. Selfie de hoje nós faremos um espelho que tem sido muito utilizado na decoração ele é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar mas antes da gente ir pro passo a passo, aproveita e já me dá aquele like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito agora, bora lá pro passo a passo Música Música Como eu falei no início do vídeo, esse tutorial é muito fácil de fazer e gente, podem ter certeza que fazendo na casa de vocês, vocês vão estar economizando um bom dinheiro eu vou deixar algumas ideias lá no blog de como vocês podem estar utilizando esse espelho na casa de vocês então eu vou deixar o link aqui pra vocês no e-card e também aqui embaixo no box de descrição do vídeo e eu espero muito que vocês gostem um grande beijo não deixe de se inscrever no canal pra fazer parte da nossa família e sempre receber os vídeos em primeira mão me dá aquele like e também me deixa aqui embaixo dizendo nos comentários o que vocês acharam fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau Música